E Jesus um dia falou, cuidem bem das minhas criancinhas, elas são o reino do céu. Retornando, retornando, a nossa grande viagem, Abra as páginas de um livro e diz tudo foi preciso, muita fé, amor, coragem, coragem. Jorge, velho bandeirante, e seus canhões contra palmares, É o fato que a história corta, das armadilhas das lanças, dos olhos verdes de Andara. Roda, roda, gira, gira, nunca tá assim, errei, é garoto trazendo alegria, fazendo aquilo que sabe fazer. Roda, roda, gira, gira, ou é quem vai julgar, caralhada do negro, se diz o anjo na sábado do Agawá. Saravá, saravê, vou contar toda magia que a África tem. É nossa senhora, saravê, as tristezas e os prantos que o chicote fez. Fertandão, ganhou fama e fez sua lei, como o rei de verdade. Fertandão, consumir rei de sua mares, a fonte que brota a luz, dos raios de liberdade. Retornando, retornando, a nossa grande viagem, A próxima dinâmica, esse churro foi preciso, e da fé a boa coragem. Que coragem! Jótes, velhos da pirante, e seus canhões contra palmares. É o fato que a história corta, das armadilhas das lanças, dos olhos verdes de Andara. Roda, roda, gira, gira, nunca tá assim, errei, é garoto trazendo alegria, fazendo aquilo que sabe fazer. Roda, roda, gira, gira, nunca tá assim, errei, é garoto trazendo alegria, E a fonte que o chicote fez. Saravá, saravê, vou contar toda magia que a África fez. Saravá, saravê, as tristezas e os prantos que o chicote fez. Fernandão, ganhou fama e fez sua lei, como um rei de verdade. Veja só! Fernandão, consumi rei dos comares, a fonte que brota a luz, dos raios de liberdade. Fernandão, ganhou fama e fez sua lei, como um rei de verdade. Veja só! Fernandão, consumi rei dos comares, a fonte que brota a luz.